No dia em que te conheci Eu joguei limpo com você E fiz questão de me revelar Eu não sou perfeito disso, eu sei Todos meus efeitos só eu sei E todos eles quis te contar Pra não te enganar Esqueço dias, datas, comemorações Sou relaxado, chato Com minhas decisões Mal humorado, entediado E não sem me arrumar Bem poucas vezes tenho Senso de humor Talvez você me mude Se me der amor E aí te desafio Mas eu duvido Que possa conseguir Se quiser tentar Eu tô aqui, prometo Permitir até te ajudar Tô realmente precisando de alguém pra amar Tudo que eu disse não foi pra fugir Mas tem que soltar Pra depois não dizer que te ilude Mas você ficou Uó, 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 uó E me mudou Uó, 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 uó Esqueço dias, datas, comemorações Sou relaxado, chato Com minhas decisões Mal humorado, entediado E não sem me arrumar Me arrumar Bem poucas vezes tenho Senso de humor Talvez você me mude Se me der amor E aí te desafio Mas eu duvido Que possa conseguir Se quiser tentar Eu tô aqui, prometo Permitir até te ajudar Tô realmente precisando de alguém pra amar Tudo que eu disse não foi pra fugir Mas tem que soltar Pra depois não dizer que te ilude Se quiser tentar Eu tô aqui, prometo Permitir até te ajudar Tô realmente precisando de alguém pra amar Tudo que eu disse não foi pra fugir Mas tem que soltar Pra depois não dizer que te ilude, mas você ficou Uau, 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 me mudou Uau, 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 você ficou Uau, 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 me mudou Uau, 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 você ficou Uau, 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 im mudou Uau, 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 uau